Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu amo, gente! E no vídeo de hoje é claro que nós vamos aprontar, vai ter novidade aqui no apartamento, né? E eu tô muito feliz, muito empolgada. Gente, esse vídeo aqui eu estou gravando, quer dizer, essa intro eu estou gravando depois de que tudo já aconteceu. Por quê? Porque eu comecei a gravar o vídeo e esqueci de fazer a intro. Foi a minha cara, né? Então eu vim aqui só pra gravar a intro pra vocês, tá? É, antes de darmos continuidade nesse vídeo, aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa aquele like que ajuda super na divulgação e me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem mais pertinhos coladinhos de mim, eu sempre estou postando as coisas lá em tempo real. Bom, no último vídeo, quem assistiu o vídeo de faxina viu que eu dei um spoiler pra vocês do que nós iríamos aprontar, né? É, vamos fazer uma mudança aqui na parede da sala de jantar. E no vídeo passado eu já tinha mostrado pra vocês que chegou as nossas placas de PVC. Nós compramos revestimentos de PVC em 3D pra fazer a parede aqui da sala de jantar e eu vou mostrar tudo pra vocês. Finalmente nós vamos transformar essa sala de jantar, gente, vai ficar incrível, né? Nós vamos colocar aqui revestimentos de PVC em 3D nessa parede, né, atrás da mesa. E eu tô muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. Ai, tá desfocando aqui porque por causa da parede branca ele desfoca. Mas, ai, gente, eu tô muito empolgada. Gente, então nós vamos mudar aqui a nossa sala de jantar, né, com revestimentos de PVC em 3D. Ó, ele lembra muito, né, acabamento em gesso, mas eles são, ó, tá vendo? De PVC. Nós compramos na Mercamix, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o link, né, do site da Mercamix pra vocês estarem conhecendo. Tem vários, vários, vários modelos lindos, incríveis lá. E o modelo que a gente escolheu, gente, é esse modelo aqui, ó, o modelo flor. Olha que lindo que ele é. E as placas de PVC, ó, elas são bem fininhas. Olha aqui pra vocês verem, ó. São bem fininhas. É, nós escolhemos ela com a opção que já vem com cola, mas dá pra você comprar sem cola. Ó, aí você tira aqui a proteçãozinha da cola e só coloca na parede, né. É bem fácil de aplicar, mas eu não vou aplicar sozinha, né, porque por causa do Theo, por causa do Theodoro, eu não vou conseguir aplicar sozinha. O Danilo também tá na correria do dia a dia do trabalho dele, gente, também não vai conseguir. Então quem vai aplicar pra mim vai ser o Alex, ele que aplicou o meu papel de parede do quarto e também que tá fazendo aqui, ó, o acabamento do teto. Semana passada ele veio e passou só o gesso, tá vendo? Aí fechou o buraco aqui que tinha. Hoje ele vai lixar e vai fazer o retoque, né. E já vai aproveitar também e colocar os nossos revestimentos. Gente, vem uma caixinha pequenininha aqui os revestimentos, ó. Eu até achei e falei, meu Deus, não vai dar. Mas vocês acreditam que aqui dentro tem 34 placas, né, porque elas são fininhas, né. Então vem numa caixinha mais compacta. Eu amei, né. Tô doida pra ver o resultado, doida pra mostrar pra vocês. Gente, em questão de custo-benefício, tá, de preço, vale super a pena também, porque as placas elas acabam saindo muito mais em conta, né. E, nossa, eu tô apaixonada. Tô louca, louca, louca pra ver como que vai ficar, gente. Tô louca, louca pra ver como que vai ficar, gente. Tô louca, louca pra ver como que vai ficar, gente. Gente, finalmente o Alex terminou aqui a instalação e olha que lindo que ficou, né. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ainda tá tudo bagunçado aqui, porque ele acabou agora há pouco, né. Agora é final da tarde. E ele pintou aqui também, ó, o teto. Tem que esperar terminar de secar, mas eu acredito que vai ficar bem discretinho ali, sabe, não vai precisar pintar o teto todo. E, bom, gente, eu vou limpar aqui agora, colocar a mesa no lugar, as cadeiras no lugar. E daí eu venho e mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Gente, dei uma limpada, uma organizada aqui. E eu tô apaixonada nessa vista, achei que ficou maravilhosa. A parede ficou preenchida, né, aqui, porque tava vazio, aquele vaziozão. E, ao mesmo tempo que preencheu o espaço da parede que tava vazio, não ficou algo pesado, continuou clean, né. E eu gostei bastante, eu amei os revestimentos. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, mais de pertinho. E o que eu achei mais incrível é que esse revestimento, ele forma três desenhos, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o primeiro é quando você olha ele sozinho assim, você vê o quê? Uma flor, você vê pétalas, quatro pétalas. Mas, quando você junta as placas, ó, aqui, que é a junção de duas placas, você vê uma estrela e um círculo, né. Achei isso muito legal. Então, dependendo da forma como você olha, a iluminação, a posição, o desenho muda, né. Achei muito legal mesmo. Merca Mix, tá de parabéns, o material é maravilhoso, ó. Gente, sério, isso aqui vai ser muito fácil de limpar, viu. Um espanador eu limpo tudo isso aqui, rapidinho. É, e aí vou mostrar pra vocês como que ficou a visão também daqui, ó. Aqui do corredor a visão foi essa, gente. E aí, o que que aconteceu aqui? Eu olhando aqui do corredor, eu acho que precisa de mais uma faixa, mais uma coluna desse lado e desse lado. Porque eu acho que vai abraçar mais, assim, a sala, vai ficar mais preenchida. Da forma como tá aqui, dá a sensação, não sei, uma sensação estranha de que ficou faltando alguma coisa. Mas, assim, por incrível que pareça, ó, pode ver aqui, aqui tá a cadeira, ó. A placa tá ali. A placa, ela pegou toda, tipo, as cadeiras, mesa, só que fechada. Eu acho que se trazer mais uma coluna pra cá e pra lá, vai ficar muito mais bonito. Até quando for, tiver com a cadeira puxada, sabe, tal. Não sei, deixem aí as dicas de vocês nos comentários, o que que vocês acham. Eu faço mais uma coluna de cada lado, deixo assim mesmo. Se bem que eu tô achando que eu vou acabar fazendo uma coluna de cada lado, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Ainda preciso limpar o meu lustre. E falando em lustre, gente, ó, tá refletindo ali no teto, né, porque o lustre tá aceso, eu preciso limpar ele, coitado. Olha lá, tudo empoeirado, mas não vou fazer isso hoje, que eu tô cansada e eu também quero fazer outras coisas agora. O Alex, ele cobriu ali, né, o corte. Ele já tinha passado o gesso na semana passada, fechou com gesso. E aí hoje ele lixou esse gesso e passou um pouquinho de tinta, né. E nem parece que teve corte aqui, gente. Arrasou, Alex, arrasou. Ele que fez a instalação ali também, né, mas quem gosta de se aventurar e arriscar fazer essas coisas, consegue também, né, só tirar a fita e colar e montando o desenho. Mas tem que fazer o acabamento também, né, gente. Igual, deixa eu mostrar pra vocês. O Alex, ó, fez o acabamento aqui embaixo, ele teve que cortar as placas pra conseguir encaixar aqui, né. E aqui ele teve que fazer o recorte da tomada. Só que, ó, como o revestimento é alto, né, a tomada ficou lá pra trás. Mas ele deu várias ideias a gente fechar isso, né. Tem, tipo, um alongadorzinho de tomada que dá pra trazer a tomada pra frente. Ele falou da gente tentar fazer alguma coisa com o EVA e trazer a tomada pra frente. Enfim, ele deu muitas ideias legais, sabe. Mas eu vou ver primeiro se eu vou fazer as colunas aqui, né. E aí depois do que eu decidi eu vejo o que eu vou fazer, gente. Mas assim, ficou ali e nem dá pra ver, né. Enfim, gente, eu amei. Achei que deu outra cara aqui na sala. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram, gente? Eu adorei, adorei, adorei. O bom do revestimento em PVC 3D, né, ele imita o gesso. Então você olhando parece um gesso, né. Mas ele é um material muito mais barato. Ele é muito mais econômico que o gesso. Não faz sujeira na instalação, né. E você mesmo pode aplicar em casa mesmo, né. Se você quiser, quiser se aventurar, você mesmo pode aplicar. E também ele é de fácil limpeza, né, gente. O gesso, conforme vai passando o tempo, ele vai encardindo. Esse aqui você pode passar um pano, um espanador. Até uma coxinha se você quiser, né. Ele é bem facinho de limpar. Mas é isso, gente. Eu amei. Mas então é isso, meus amores. Esse vídeo ficou curtinho, né. Mas eu queria muito compartilhar aqui com vocês a nossa nova sala de jantar aqui. A nossa nova parede da sala de jantar, que eu amei. Achei que ficou incrível. Quero saber a opinião de vocês também, se vocês gostaram. E é isso, gente. Eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo por aqui. Um big, big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!